Eu sou um cara feliz, eu sempre sei onde vou Eu sempre fiz o que quis, não tenho medo da dor Eu sou calbó de rodeio e não sou de fugir Montou num touro bravo e não discuto cair Na festa de barretos, se eu chego não tem pra ninguém Em Cajamar eu já ganhei também Só pra vocês, fui campeão jaguariu na americana Mais de uma vez, vocês vão ver No fim da festa, que não é conversa O limite é o chão, mas eu sempre digo não pra mim São oito segundos depois que a porteira abrir A força tá no braço e a fé dentro do coração O locutor agita e grita segura peão Na festa de barretos, se eu chego não tem pra ninguém Em Cajamar eu já ganhei também Só pra vocês, fui campeão jaguariu na americana Mais de uma vez, vocês vão ver No fim da festa, que não é conversa Na festa de barretos, se eu chego não tem pra ninguém Em Cajamar eu já ganhei também Só pra vocês, fui campeão jaguariu na americana Mais de uma vez, vocês vão ver No fim da festa, que não é conversa Vocês vão ver No fim da festa, que não é conversa Vocês vão ver No fim da festa, que não é conversa No fim da festa, que não é conversa No fim da festa, que não é conversa